Galera, a gente tá aqui na cidade... Bom dia, boa noite, né, galera? A gente não sabe qual é a hora que vocês vão assistir o vídeo aí Galera, a gente tá em Santa Cruz Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E vou dizer a vocês, ó De Toritama pra Santa Cruz Galera, primeiro trevo Presta atenção Primeiro trevo Que vocês Entrar, vindo pra Toritama, pra Santa Cruz A esquerda, primeiro trevo A esquerda, vocês entram que vai sair em Santa Cruz Não tem outro caminho Agora, é sinal, galera, aqui em Santa Cruz é sinal com força Que o movimento de carro também já é grande, né, galera? Aí o pessoal Eu vou mostrar um pouquinho do centro pra vocês Depois a gente vai lá no... Como é o meu nome lá, viu? Moda centro Moda centro de roupa lá Tentar mostrar alguma coisa pra vocês também lá Do preço lá Galera, é uma cidade já bem evoluída, né, velho? Bem evoluída na Santa Cruz É uma cidade que tem bastante fábrica de roupa aí É uma cidade que tem bastante loja de roupa aí, galera E uma cidade bonita, bem evoluída Vocês venham conhecer também Santa Cruz O portal é aqui, tá vendo, galera? Assim que vocês chegarem aqui, ó Dá pra vocês ver tranquilo aí, tá? Aí, ó Pronto Vamos dar Uma passeada aqui na cidade, galera Mostrando pra vocês aí Coexando pra vocês Não vou mostrar muito, galera Porque a cidade é grande Galera, e... E eu tenho vídeo já daqui de Santa Cruz Que a gente fez com caminhão A gente faz entrega aqui na região, galera, também A gente faz entrega aqui na região E tem um vídeo da de Santa Cruz lá atrás no canal Hoje eu vou mostrar só um pedacinho aí Da cidade pra vocês E daqui a gente vai lá A gente vai olhar lá as promoções das roupas lá, galera Vou aproveitar que ainda não tá no restinho da feira aí E a gente vai conhecer aí mais um pouquinho aí Da cidade E vamos ver aí os preços das roupas aí Se realmente tá valendo a pena aí Vim comprar roupa aqui na região Mostro pra vocês tudo aí Esse pediável é bem interessante, né Ele foi o capacinho mesmo, né Não é Olha o colégio aí Galera, aqui é o centro, né Aqui é o centro de Santa Cruz A gente vai mostrando um pouquinho pra vocês aí Agora, galera, a gente tem um período, né Doze e dezessete É... Período de almoço, galera É... Muita loja fecha pra... Almoço, né Pro descanso aí Queria chegar mais cedo Mas é assim mesmo A gente vai... Vem fazendo vídeo lá pra cá Conversando com vocês aí E... Chegamos aqui doze e dezessete Também saímos de casa nove horas, né Nove e um pouquinho, galera Saímos de casa Que era pra ter saído mais cedo, né Mas... Aí a mão não é pra sair de casa Meu Deus do céu Então... Eu sabia que a gente ia chegar aqui por essa hora A gente vem parando, fazendo vídeo Conversando com vocês aí Acaba... Chegamos aqui meio dia Mas tá bom Tá ótimo Até porque a gente não tá a trabalho A gente tá aqui faciando E tá aproveitando Trabalhando pra... Fazendo vídeo pra vocês aí A gente... Esse ensinar que é fogo Vamos ver se agrandizar aí, galera Almoçar, né Vamos fazer esse vídeo pra vocês aí Almoçar Parar pra almoçar E... 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 Olha lá os pezinhos da roupa lá, galera Mas galera Não vai ter muito o que mostrar não Porque... Vocês sabem Cidade é... Mas mostra a vocês, galera A cidade bem limpinha Muito bem agrandizada, né Galera Olha, é show de bola Olha Nossa, é uma cidade bem conservada mesmo, galera A gente toma aqui na rodoviária, galera Que é a rodoviária Olha Tempo hoje também anoblado, né É, o tempo também, galera Tá bem... Né Vou descer um pouquinho mais por aqui abaixo Mostrar pra vocês Vou voltar aqui pra Galera Não sei se a imagem vai ficar tão boa aí Porque... O tempo tá... Quero chover Galera A gente tem até a agradecer muito a Deus É... O tempo aqui tá gostoso, galera Porque aqui, galera É quentíssimo Aqui tem época que... Ele tá de assa Olha, galera A rodoviária O espinha é pra ir Será que tem pomo? Será que tem pomo? Eita Deus do céu Ele que bateu aí? Não Agora o negócio é vergui Galera Galera Mas tem uma loja muito bonita aqui na região Uma loja top demais É porque a gente pegou a maioria tudo fechada pra almoço, né? Galera Interior É... Fecha pra almoço Não é? Interior A supermercada A maioria Não todas as lojas Mas a maioria Eles fecham pra almoço Vamos comprar uma ala aí na frente Foi a cidade grande que eu vi A cidade... Bem evoluído Fecha bastante coisa Fecha aqui pra almoço, galera Bastante... Porque quando chega em Palmares É esse horário aqui Tá tudo aberto Palmares, né? Aqui fecha bastante coisinha Aqui, galera Fecha pra almoço É... Não tudo Mas bastante coisa fecha aqui É... Se você reparar A maioria das lojas Tudo fechada É... Mas é um lugar bonito, né? É lindo É... Esse espelhado aqui, galera É... Tu é doido Isso é muito importante pra essa cidade Porque essa cidade é muito quente, né? Galera E... E... Esse espelhado Ajuda demais Quando tá quente, né? Galera Vem conhecer Vem passear aqui Que é gostoso demais O lugarzinho mesmo O Banco do Brasil, né? Mas fala aí Banco A gente vai passar no Banco No Bradesco, né? Aí não A gente passa lá Galera A gente vem conhecer O lugar aí Mais em detalhe Gastar dinheiro E mostrar a vocês O movimento da cidade aí Pessoal da banda aí Que vai cantar aqui Saúl no São João Acabou as festas juninas Acabou as festas, né? Uhum Eita, meu Deus Agora é só o próximo ano A cidade fica no movimento gostoso, né? Na melhor época do ano Galera, é muito gostoso A gente gosta demais De comida de milho, né? Aqui na nossa região Vocês estão indo no canal A gente faz Caralho Pessoal que faz As canjicas aqui Galera Que é top demais As canjicas aqui Olha, eu vou dizer pra vocês É É top demais Canjica Pamonha Não é? É de milho É show demais, galera Show Show mesmo Galera Você vem conhecer Um pouco da cidade É Vou botar Esse vídeo Pra vocês Um pouquinho da cidade Um pouquinho A gente compra Roupa lá Vamos ver lá O tamanho lá O movimento Falou, galera? É isso aí Vamos que vamos Mostra aqui Entra Assina uma atenção O que é aí? Pare e identifique-se Não? Interfone Interfone Caralho Com força Agora isso aqui No dia da feira Qual é o dia da feira Aqui? Diga aí De quinta a sexta Quinta a sexta Cada manhã De sexta Dia de quinta e sexta Isso aqui é o dia da feira Para achar lugar De parar Se você ver Está vazio Eu vou alinhar Vou deixar No carro Aqui mesmo Alinhada aqui Para não atrapalhar Ninguém Agora cada barrinha Dessa é um carro É doido É carro com força Moda de center Santa Cruz E ali é o Altas Horas Mas isso vai mostrar direito Bora lá Galera Deixa eu mostrar Para vocês aqui Estou em Santa Cruz Para vocês terem uma ideia Aqui Olha 2006 Vai ver no site Como é que fica aí Olha Tem 2008 em cima E 2018 embaixo Olha Olha galera Galera É Porque hoje Eu vim para cá Hoje não é dia de feira Mas para vocês terem uma ideia Como é que fica Aqui o pai 2020 Vai chegar lá Quando a gente está Olha lá 2011 em cima Mas é muito interessante Como é que fica Aqui o pai Galera Agora a gente mostrou Para vocês lá fora Está vazio Sem nada Mas vem Vem cá De feira Para tu ver Como é que está aqui Como é que fica aqui Desse jeito Bora O manequim vem É brincadeira Deixa Galera Está fechado Está sem movimento Eu ia pegar Um preço Para vocês Aqui Mas diga A vocês É O precinho É suave Demais Ou se eu consigo Pegar Para vocês Alguma loja Que esteja com os preços Porque está tudo fechado Aqui E aí a gente Está sem condições De mostrar o preço A vocês Mas a gente vai mostrar Sim Lá fora A gente deve ter Algum preço bom Vamos Vamos que vamos Bora Eu gostei As fotos Para vocês Aí Como é que fica Aqui Galera É De movimento É Aqui é enorme Mas tem Muita coisa Bacana Mesmo Num precinho Num precinho Dia de hoje Galera Eu não sei Por que Está O movimento Está tão parado Dia de hoje Hoje é Quarta-feira Mas a feira É amanhã Dia da quinta O pessoal Fica se agonizando Para abrir amanhã Eu como tinha De vim aqui Hoje Galera Como eu tinha De vim aqui Hoje Aí a gente Aproveitei Para fazer o vídeo Para vocês Mas a opção É aqui Galera Tem demais Barraca Tudo fechado O dia da feira É amanhã Galera Mas Não sei Se tem algum preço Aqui para vocês Vamos que vamos Galera Deixa eu mostrar Para vocês Aqui o preço Olha Vocês estão vendo Esse vestido Aqui Olha Quem gosta De vestido Comprido Vou começar Vou começar Por aqui Olha 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 R$35 R$35 Mostra o vestido De um sim Mostra de longe Para o povo ver melhor É Olha R$35 Olha lá Olha a quantidade De vestido Aqui Aí varia Olha R$50 R$65 R$65 Isso é brincadeira Olha Galera Deixa eu pegar Um pano Para dizer a vocês Olha Isso é pano bom Olha É É um biscolinho Não é Qual o preço Galera R$65 R$65 Galera Tudo R$65 Olha A gente Fala E mostra Para vocês Muito bonito Esse vestido Né Olha Olha Esse aqui Já pulou Para R$70 Deixa eu pegar Um pano Olha Muito gostoso O pano Coisa boa Demais Né Então é vestido Galera Quem gosta Tem muita mulher Gosta de usar vestido Outro não gosta Gosta mais de bermuda De calça Mas vestido Aqui É desse valor Esse é R$65 R$70 Esse aqui Galera É pedido Deles Ó R$65 Gosta aqui Mas tu chegar Com R$60 Eles mandam tu levar Não é ver Tu chegar com R$60 Na hora Tu já leva É Exatamente Se comprar no atacado E se comprar no atacado Aí é que cai mesmo Olha Vou botar passado Para vocês entender Aí Olha Inclusive ali tem Atacado em cima É vinte e oito A vista Quer dizer É galera Deve ser isso aqui Atacado vinte e oito E a vista Trinta e cinco Aí No varejo Não é isso aí É varejo O atacado que eles falam Deve ser o que Um dos dois patos Acho que a partir de cinco Ou dez peças De cinco peças De dez peças é muita coisa É muita coisa Cinco peças Tem varejo É Olha galera Por aqui Tem bastante modelo Aqui Tá vendo galera Amanhã Tá tudo aberto Aqui Aqui ó Roupa de Maihar Também Tem bastante Galera Amai lá A gente vai botar No canal Mais tarde Pra vocês aí Vocês E acompanhando Aí galera É muito bom Olha Roupa de senhoras Roupa de jovem Aqui você encontra De todo jeito Esse tá com preço Que vestido lindo Tá vendo Esse tá com preço Não Tá não Vestido lindo Demais Tá vendo a moda O povo gosta de coisa Atual né É Esse conjuntinho aqui ó Tá vendo a moda Né Vê isso aqui né Tá vendo a moda Inclusive a cor né Tem preço aqui Vê Esse aqui é o que A referência Referência Não tem preço Galera Olha Olha lá em cima Que esse conjunto Lindo Medão Aí Galera E a gente Tamo aqui Não É Olha galera Que pele Lindo Olha o Patio Mostrei Na foto Como é que Tá tudo vazio Galera Tá fazendo Vai Esse vídeo Pra vocês Aí Galera Pra Vocês quiserem Vim conhecer Aqui É bonito Demais Tá vendo Aí Galera Ó Vem pra cá Santa Cruz Uh É Doido É Coisa Demais Na Na quinta Na sexta Na sexta Movimento Topado Aqui Galera Tô aqui Em Santa Cruz Olha Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Pra vocês O Patio O Patio Aqui Galera É Isso aqui Galera Quando é Dia de feira Aqui É lotado Eu vim hoje Eu vim hoje Pra passear Amiga Passear É Visitar O filho da minha esposa Que tá morando aqui Agora E eu vou fazer Mostrar Um pouquinho Do Patio Pra vocês Galera Isso aqui Isso aqui Dia da feira Você tem que chegar Cedinho Porque pra você Achar lugar De parar O sol tá gostoso Pra você achar Lugar de parar Galera É difícil demais Mas Aqui ó Galera Não tem perigo Nenhum A estrada Tranquila Boa demais Vem pra cá Olha Vem conhecer aqui Que não tem dificuldade Nenhum não Sossegado demais Muito bom Vai galera Bora Fim Ó Anotou aqui Olha Parque Forestal Aí 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 Deixa eu pegar Aqui Galera Vai entrar Vamos ver Lá dentro Olha galera Vocês gostam Desses doces Maravilhosos Olha Olha galera Bora 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 Por aqui Galera Que o pessoal Curtiu muito O sonjão Aqui Aqui É Lugar gostoso Mesmo bonito Mesmo Ó galera Lugar das crianças Brincar ali Você vem passar Aqui uma tarde Com as crianças Aqui É show de bola Olha Deixa eu mostrar Aqui Essas praquinhas Aqui Mostra Aqui Olha Henrique Olha galera Olha É brincadeira Amor Paz Esperança Tolerância Um bocado de coisa Aí galera É melhor As fases Aqui Muito boa Essa rosa Essa rosa Aqui É Bora Bora Vamos por aqui Bora Tava marcando aqui Tava marcando aqui As fases Aqui Pessoal É esperança Espalha amor Ou é É É muita coisa Galera É Lugar bom Eu vou falar Para vocês O parque aqui É Bem top Mesmo Gostei mesmo Aqui Vamos galera Rapaz Muito bacana Aqui Paz Vamos pegar Como aqui Arrudeando Vamos por onde Aqui Vamos por aqui Olha a academia Pessoal Olha Pegar um peso Ali Pegar um peso Aí galera Hã Patinho Isso aí é bravo Corra atrás Olha a ponte Aqui Hã Mostra aqui Da ponte Dando as boas-vindas Olha Dando as boas-vindas Eles não são bestas Não Aproveitar Aqui Olha Eu pensei Que era de brinquedo Esses barcadores Não gostam de água Nada A mulher A mulher A mulher A mulher Que está Vai que Bota ração Para eles Olha É É É Que lugar Tá bom Eu vou dizer Não pode pisar na grama E eu não ver a praga ligada Eita Só que Entra por aqui E entra por lá Duas entradas Hã Não O canto desse É proibido entrar com o carro É só para Passar de bicicleta Para o pessoal Pé-défico A pé Criança Brincar Essas coisas aí Olha galera Um lugar bem gostoso Para Passar A tarde Vai Aí galera O tempo fica bem frio A sombra dessa aqui Olha o banquinho para sentar Olha Olha galera A ver Galera É um parquezinho gostoso Não é Para passar a tarde É Botar as ideias Em ordem Né É É É um lugar bem frio É Bem tranquilo mesmo É É muito bom Agora esse parque Galera Eu encontrei aqui Em Santa Cruz Pernambuco Vamos galera Pernambuco Muito bem organizado Olha Bora Olha A gente dá mais eu aqui Eita Eita Muito bom Muito bom Vamos comer uma sobremesasinha ali É para nós É falar e comer Eita 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 Meu Deus do céu Dúvidas Que não quer Eu vou tomar um pudim aqui É meu doce preferido É o pudim Galera Tamo junto aí Obrigado pelo carinho Galera Tamo junto aí Obrigado pelo carinho Até Pastor Luiz Se Deus quiser Tamo aqui Em Santa Cruz Tchau 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 Tchau